Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Tá começando mais um vídeo e hoje eu venho compartilhar com vocês uma dica maravilhosa para você cuidar do seu pescoço e do seu colo e tirar todo o envelhecimento dessa região. Mas antes de tudo eu quero desejar um feliz dia das mães para todas as mamães, as futuras mamães, você mamãe guerreira, é nosso dia todos os dias. Não tem esse negócio de um dia no ano não, né gente? Nós temos o nosso dia todos os dias na vida dos nossos filhos e também na vida dos nossos maridos, porque a gente também é mãe dos nossos maridos, né gente? Então eu desejo para vocês um grande, grande dia maravilhoso. Eu sei que hoje não é o dia, já se passou, mas nós estamos no mês do dia das mães. Você está chegando aqui nesse canal, já deixa o seu gostei, se inscreva aqui para você receber mais vídeo de dicas de beleza aí na sua casa. Compartilhe se você gostar e se não gostar, compartilhe também. Se inscreva, curta e deixe aqui a sua sugestão de vídeo e eu quero saber de qual cidade e país que você está falando comigo e está assistindo esse vídeo, hein? Então deixa aqui que eu quero saber tudo. Gente, hoje nós vamos cuidar do nosso pescoço, do nosso colo, utilizando uma misturinha junto com esse creme aqui, ó, da Teatrical. Eu escolhi esse creme, esse creme para compartilhar para vocês essa dica muito boa, que é da, esse creminho aqui, ó, ele dá Teatrical Células Troncos da Madre, que é essa florzinha roxinha aqui. Gente, ele é um antirruga maravilhoso que vai diminuir as rugas finas e as rugas profundas. E nisso nós vamos estar potencializando esse creme para você ver o resultado ainda mais rápido na sua pele, você ter um resultado satisfatório, para você ver o seu pescoço ficar mais jovem, o seu colo diminuir aquelas rugas do sono. E olha que essa dica também pode ser aplicada em todo o seu rosto, tá? Gente, você vai ficar encantada com o resultado. Esse creme você encontra com facilidade aí no Brasil, nas lojinhas de cosméticos, onde vende os produtinhos baratinhos aí. Tem vários, tem o azulzinho, assim, meio verde, também tem o amarelo e tem esse daqui. Gente, você pode ficar à vontade, mas hoje eu escolhi o antirrugas, mas também tem um clareador, tem um hidratante e por aí vai, né? Então você escolhe aí o da sua preferência, você vai ver que resultado maravilhoso esse creme tem, ele adere às misturinhas. Então você pode estar comprando para fazer as misturinhas, para você estar aplicando na sua pele. Gente, então agora eu vou mostrar para vocês como você vai fazer essa misturinha e depois eu vou te ensinar o passo a passo, como você vai ter que cuidar da sua pele, para você aí ter resultados rápido, satisfatório e melhor de tudo. Você vai ver que o seu pescoço está ficando mais jovem, que aqui, ó, aquelas rugas que vai dando aqui, gente, vai estar diminuindo apenas com essa dica, gente. Apenas com essa dica. Então vamos lá! Bom, meus amores, então, para começar você vai precisar do creme teatrical. Você vai colocar a quantidade que você acha dentro de um recipiente, que você acha que dá para você aplicar no seu rosto, no pescoço, em todo o seu colo e se você preferir, nas mãos também. Vamos precisar do teatrical antirrugas e vamos precisar da hipogloss. No caso aqui eu vou utilizar a hipogloss transparente. Gente, ela ajuda muito aí na recuperação e na regeneração da nossa pele, tá? Ela ajuda a combater as manchas, diminuir as rugas, cicatrizar a sua pele. Então você vai colocar aí, gente, a mesma quantidade da pomada hipogloss e a mesma quantidade da teatrical. Misture bem e aplique sobre toda a região escolhida. E agora vamos ao vídeo que eu vou mostrar para vocês o passo a passo com as dicas básicas. Bom, gente, você viu aí que você vai precisar apenas da hipogloss? Eu tô utilizando essa aqui que tá super famosa, que é a hipogloss transparente. Na verdade, eu estou encantada com ela, eu amei ela. Mas você pode escolher a de amêndoas ou a tradicional, que é aquela que tem um cheirinho de peixe, né? Então você fique à vontade para você escolher, tá? A pomada da sua preferência. Gente, é super importante você fazer esse cuidado todos os dias antes de dormir, porque o pescoço e o colo, ele entrega totalmente a nossa idade. Às vezes você tem o pescoço do queixo pra cima, uma pele e do queixo pra baixo, outra pele. Porém, essa região aqui, ela envelhece, além de envelhecer até mais rápido que o rosto, ela deixa a gente mais com aspecto de senhora, né? Porque ela vai criando aquelas rugas, aquelas papadas, aquelas rugas bem marcadas aqui nessa região, que se chama rugas do sono, devido a nossa posição que a gente dorme. Se você dorme, sim, ela vai enrugar pra cá. Se você dorme pra cá, ela vai enrugar mais pro lado direito e pro lado esquerdo. E aí, gente, tem muita gente que tem muitas manchas, tem manchinhas de sol, tem manchinhas de melasma, tem uma região muito ressecada, muito escurecida. Então, essa dica, ela vai estar clareando toda a região, ela vai estar diminuindo as rugas finas que vão começar a aparecer as futuras rugas e também até aquelas rugas profundas. Além de tudo isso, gente, com essa dica, você vai hidratar, melhorar o aspecto dessa região e da região do rosto também, tá? E, gente, você vai ver que resultado maravilhoso que essa misturinha vai te dar. Gente, então, você viu que é o Hipogloss e o Teatrical. Eu fiz a misturinha, todos os dias você vai fazer e você vai aplicar sobre a região, tá, gente? Você não vai pegar essa misturinha e fazer em grande quantidade, não. Não pode, tá? Tem que fazer todos os dias, tá? E aí, você vai aplicando na região para estar hidratando por completo a região, tá? Então, ó, eu vou começar aqui no meu rosto aplicando para dormir. Você vai dormir com essa dica, mas, antes de tudo, você tem que passar uma loçãozinha no rosto, tá? Você escolhe aí a que você deseja. Gente, eu amo esse teatrical, viu? Porque tem um cheirinho tão maravilhoso. Eu amo o cheirinho. Cheirinho suave. Ó, aplicou no rosto, tá? Aplica em todo o seu rosto e aí você vai descendo para o pescoço. Quanto tempo você vai ver diferença na sua pele? Flores, você vai começar a perceber diferença na sua pele, tá? A partir de 15 dias, você vai notar a diferença em toda a pele do seu pescoço e também no seu rosto e colo, tá? Então, você tem que passar todos os dias na hora de dormir e quando você acordar, você lave bem toda a região e depois você faça a sua rotina do dia. E na hora de dormir, você vai fazer todo esse cuidado. Pode passar até rente aos seios, aqui onde que tem seu encontro seios, você pode estar passando até essa região, tá? Você pode fechar a mão assim, ó, fazer uma pequena massagem, uma estimulação nessa região também, tá? Que vai ser muito bom. E pronto, a pele secou, absorveu. Você vai dormir com essa dica, quando você acordar, você vai lavar o seu rosto e fazer toda aquela rotina durante o dia. E com 15 dias assim, é, você vai ver que até chegar aos 15 dias a sua pele tá se renovando e cada vez mais você vai continuar e vendo cada vez mais o resultado. E eu tenho certeza que você vai amar esse resultado. Se você quiser usar nas mãos também, você pode estar utilizando, tá? Gente, ó, não fica pegajoso, a sua pele fica super umedecida devido à hidratação e olha, é uma dica muito da boa, viu? Bom, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você aí gostou, não esquece do seu gostei. Compartilhe esse vídeo, se inscreva nesse canal que eu vou ficar muito feliz com a sua presença. Eu já agradeço a sua presença aqui de coração, tá bom? Muito obrigada pela sua presença, fiquem todas com Deus, meninas e meninos, e até a próxima dica. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho